O sacrifício de Cristo foi aceito por Deus. Muito importante isso aqui. Eu vou dizer já já porquê. Veja Efésios 5, Efésios 5. Tem umas coisas estranhas sendo ditas às vezes, que não dá para entender de onde tiram essas coisas, né? Mas vamos tentar corrigi-las. Veja o que diz Efésios 5, 2. Olha só, fala assim, Efésios 5, 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, olha o finalzinho, em aroma suave. O que significa uma oferta de aroma suave? O que significa isso? Uma oferta de aroma suave. É uma oferta que tem um cheiro bom e agradável. A oferta oferecida a Deus deveria ser agradável a Ele. Claro, Deus não tem nariz. Não é esse o sentido. Ah, que cheiro bom de churrasco. Não é isso. O sentido é uma oferta que Ele se agrada. Ele sente o aroma desse sacrifício e Ele se agrada desse sacrifício. Vocês lembram daquele Salmo, Salmo 19, que fala assim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e libertador meu. Esse Salmo, Salmo 19, ele usa a linguagem, a linguagem sacerdotal. Quando ele fala, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis, essa palavrinha agradável vem do contexto de sacrifícios. Então, a ideia que ele evocava era a seguinte, eu quero pegar os meus pensamentos e as minhas palavras e quero colocar no seu altar. E eu quero colocar fogo nas minhas palavras e nos meus pensamentos. E eu quero que desse sacrifício de palavras e pensamentos suba até o céu um aroma suave. Então, é isso que esse Salmo tem em mente. É como se as palavras e pensamentos fossem um sacrifício e quando Deus sente o cheiro de sacrifício, Ele se agrada. Então, é interessante isso. Tem que tomar cuidado com as palavras e pensamentos. Porque nós queremos que elas sejam agradáveis a Deus. Nem sempre são. Eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas palavras, com os meus pensamentos, para que elas não sejam coisas que desagradam a Deus. Muito bem. Por que eu falei que esse tema aqui é importante? Porque é assim, existe, isso não é assim dito por, por herégeis do diabo, nada disso. O que existe é uma tendência. É uma tendência de crer que quando Deus olhou o sacrifício de Cristo, Ele teve nojo de Jesus. Ele viu Jesus, porque na hora que Ele estava lá, todo o pecado do mundo caiu em cima de Jesus. Deus ficou imundo. Deus ficou ali imundo. E Deus olhou aquilo, e Deus teve nojo e virou as costas. Aí Jesus gritou, por que não desamparaste a Deus? Ah, então foi isso acontecer. Dá até para fazer um filme, né? Alguns falam, eu já ouviu alguém falando assim, olha, houve um rompimento na trindade. Eu vou tacar, eu pensei, eu vou tacar isso aqui na cabeça de quem falou isso. Houve um rompimento na trindade nessa hora. Porque o Filho nunca havia separado o Pai. Naquele momento houve um rompimento na trindade, e Deus viu aquela imundícia, e teve nojo, e virou a cara, e Cristo, não, não vire a cara para mim. E ali, ele morreu lá abandonado. Gente, isso é uma tolice imensa. Isso não aconteceu. Esse teatrinho não aconteceu. O que caiu sobre Cristo, não foram esses atos pecaminosos. Imaculando Jesus. Ele é imaculado. O que caiu sobre Cristo foi nossa culpa. O que caiu sobre Ele foi nossa condição jurídica, legal. Não foram nossos pecados. Nossos pecados não caíram sobre Ele, imaculando Jesus. Ele é imaculado. Se isso tivesse acontecido, e o sacrifício fosse sujo e imaculado, Deus não teria aceito. Não, está tudo sujo, eu não quero isso aí. Nem pensar. E foi o contrário. Deus olhou para o sacrifício de Jesus, e se agradou dele. Aquilo foi um sacrifício de aroma suave. Não teve rompimento na trindade. Virou as costas. Nada disso. Por que Jesus falou, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? Por que Ele fez isso? Porque esse é o clamor, no Salmo 22, do justo que sofre injustamente. Jesus, quando clamou assim, Ele estava dizendo, eu sou o cumprimento do sacrifício. Salmo messiânico, Salmo 22. Eu sou o cumprimento daquilo que está no Salmo 22. Eu sou o justo que sofre injustamente. Por isso Ele deu esse grito. Esse grito no Salmo é isso. É o grito do justo que sofre sem merecer. Não é que Deus o desamparou, rompeu a trindade, teve nojo dele. Nada disso aconteceu. Por favor. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício aceitável, puro, santo. Deus se agradou desse sacrifício naquele momento. E foi porque Ele se agradou desse sacrifício, que foi uma oferta suave, foi por causa disso que nós fomos salvos. Se o sacrifício tivesse sido maculado, e Deus tivesse sido nojo, queridos, Ele não aceitaria o sacrifício. Nós estaríamos perdidos. e Deus tivesse sido nojo. Tchau! 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 Obrigado.